Olá, sejam bem-vindos a esta aula de arquitetura de computadores e hoje a gente vai conversar sobre organização estruturada de computadores essa aula vai ser dividida em duas partes essa aqui vai ser a primeira dessas duas partes então vamos começar de onde eu acredito que essa conversa precisa começar que é o que é um computador digital e o que é um programa porque até então ao longo do curso que a gente vem fazendo a gente vem utilizando essas duas palavras, computador e programa de forma bastante rotineira mas a gente muitas vezes não para para pensar com maior precisão sobre o que significa cada uma dessas coisas um computador digital é uma máquina capaz de resolver problemas e a forma como essa máquina resolve esses problemas é executando instruções então a gente deve encarar sempre um computador como uma máquina que vai buscar uma instrução e vai executar vai buscar uma instrução e vai executar e ele vai fazer isso continuamente até que ele execute todo um conjunto de instruções capaz de resolver um problema e esse conjunto de instruções que resolve um problema é justamente o que a gente chama de programa claro que essas instruções vão precisar estar representadas de alguma forma o computador precisa entender o que cada instrução exige e a forma com que um computador entende uma instrução quando ele sai de fábrica é o que a gente chama de linguagem de máquina então o coração do computador é isso aqui que a gente está vendo ilustrado nesse slide é um chip, é um circuito integrado que está implementando as funcionalidades de um processador o processador então é a parte do computador que vai focar em fazer aquele processo que a gente acabou de falar buscar uma instrução e executar buscar uma instrução e executar e uma instrução ela vai estar representada para esse processador naquilo que a gente chama de linguagem de máquina que é essencialmente uma forma de representar instruções usando a representação binária ou seja, eu vou utilizar exclusivamente zeros e uns para representar tanto as instruções que precisam ser executadas quanto os dados que vão ser utilizados vão ser processados na execução dessas instruções então por exemplo eu tenho aqui esse conjunto de zeros e uns zero, 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 um e por aí vai até o fim desse conjunto isso aqui é uma instrução e nesse processador hipotético a gente vai ver que depois não é tão hipotético assim essa instrução ela faz sentido em uma determinada arquitetura de computadores em uma determinada família de processadores mas cada conjunto desse de zeros e uns ele pode ter um significado por exemplo vamos assumir aqui de novo hipoteticamente que esse primeiro conjunto de seis bits aqui todos zeros significa que eu quero fazer uma soma e sempre que eu quero realizar uma soma eu preciso especificar o que é que eu quero somar quais por exemplo dois números precisam ser somados e aqui eu estou dizendo que o primeiro número está em uma porção de memória bastante rápida que a gente chama de registradores a gente vai conversar sobre isso na nossa disciplina mas considera que um registrador é uma pequena memória que está armazenando ali um número então aqui nessa instrução eu estou dizendo que eu quero somar o conteúdo desse registrador 1 com o conteúdo desse registrador 2 e aí esses números 1 e 2 estão representados cada um nesses conjuntos que eu estou mostrando aqui com o cursor do meu mouse e o resultado dessa soma ele deve ser armazenado no registrador 6 e esse 6 está representado por esse outro conjunto aqui então não é um conjunto aleatório de zeros e uns a gente vai para cada instrução ser capaz de decompor ela em partes e cada parte tem um significado que um processador sai de fábrica sabendo interpretar então isso essencialmente é o que é um computador e apesar de que conceitos como computadores e programas eles não são tão difíceis de entender ou de a gente colocar em palavras a gente precisa entender que essas coisas elas vão ser encaradas de forma um pouco diferente dependendo para quem a gente perguntar mesmo considerando pessoas que trabalham na área de computação de uma forma geral imagina por exemplo se a gente fosse entrevistar duas pessoas diferentes que trabalham na mesma área mas em extremos diferentes da computação olha só essa é uma máquina que a gente está criando para ser rápida a gente quer que ela faça muita coisa em pouco tempo e que ela consiga fazer isso com baixo consumo de energia e a gente vai usar portas lógicas para fazer isso a gente vai usar transistores então não para a gente estar finitando muita coisa mirabolante não a gente vai fazer com que essa máquina execute coisas simples agora o que ela vai fazer vai ser rápido já outra pessoa na nossa empresa a gente entende que o cliente ele convive no seu dia a dia com problemas sempre muito complicados e é por esse motivo que a gente vai usar o que há de mais novo no mercado em termos de algoritmos de ponta inteligência artificial soluções em nuvem tudo para fazer com que todas essas coisas complicadas deixem de ser um problema e passem a ser uma solução para aquelas pessoas que vão ser beneficiadas pelas nossas soluções e assim eu não sei se vocês perceberam mas esses dois personagens eles estão falando da mesma coisa parece que eles estão falando sobre coisas completamente diferentes mas tanto um quanto o outro estão falando daquilo que eles consideram que o computador deve fazer então um projetista de processadores ele quer tornar as instruções do processador que ele está querendo fazer sempre as mais simples possíveis porque isso faz com que a complexidade do circuito que precisa ser desenvolvido para executar essas instruções ela reduz e com isso o projetista ele consegue fazer circuitos de processadores que são eficientes que conseguem fazer a execução das instruções ser rápida e ao mesmo tempo consegue fazer com que o circuito ele não ele continue viável ele seja arcável as pessoas possam pagar por ele ele não seja demasiadamente caro que esse circuito ele caiba em um chip de tamanho limitado o chip não pode ter o tamanho de um quarto por exemplo a gente já passou dessa fase da computação os computadores eles precisam considerar um tamanho razoável para serem utilizados principalmente no mundo onde as coisas estão tendendo a serem cada vez mais portáteis e o computador ele precisa também consumir uma quantidade razoável de energia razoável no sentido de que ele não pode gastar uma quantidade desnecessária de energia para fazer algo que ele poderia fazer gastando menos então tudo isso pede exige do projetista do processador que ele considere um conjunto de instruções que seja simples para que ele seja capaz de implementar essas instruções utilizando portas lógicas e isso é muito diferente da pessoa que vai programar o computador porque a pessoa que vai programar ela tem que ter em mente a solução para um problema que muitas vezes é complicado vamos pensar no contexto da nossa universidade por exemplo a gente tem um sistema acadêmico que tem que gerenciar milhares de alunos centenas ou até milhares de professores técnicos administrativos disciplinas cursos iniciativas de pesquisa iniciativas de extensão então tudo isso forma um sistema que é extremamente complicado e não é razoável a gente esperar que a pessoa ou as pessoas que irão programar esse sistema elas o façam utilizando instruções que são simples demais porque o problema disso é que a quantidade de instruções necessárias para se resolver esse problema ela fica grande demais e com isso o desenvolvimento desse sistema se torna muito longo muito complicado muito propenso a erros e consequentemente muito caro e por esse motivo então um programador ou programadora vai desejar que ele consiga utilizar instruções que são mais complexas por natureza é uma única instrução que se a gente for parar para pensar ela faz várias coisas pensa por exemplo uma instrução que é pegue uma lista e faça com que essa lista de nomes fique em ordem alfabética se isso é uma instrução então essa é uma instrução complicada ela vai ter que fazer várias coisas ela vai ter que sair comparando os nomes e comparar nomes significa comparar caracterizar a caractere de cada um desses nomes para que eu consiga primeiro concluir o que é um nome que deve vir antes do outro nome daí eu vou fazer a ordem alfabética e eu vou precisar fazer esse processo para todo o meu conjunto de nomes que eu tenha e só então eu vou ter então a lista em ordem alfabética isso é complicado mas a gente pode pensar em uma linguagem que consiga ter isso em uma instrução coloque em ordem alfabética essa lista pronto está resolvido sendo que isso é muito isso é desejável para o programador de forma nenhuma isso é desejável para o projetista do processador agora considerando que um programa ele vai ser executado no processador e a gente precisa de uma forma de tornar essas coisas compatíveis então a gente tem um problema aqui como é que a gente faz com que o que os programadores querem que é uma forma viável de se desenvolver programas complexos possam ser executados em um processador que foi construído a partir do pressuposto de que as instruções que ele é capaz de executar nativamente são simples para que ele possa ser rápido e eficiente como o projetista quis que esse processador fosse uma solução para isso é a gente considerar essas duas coisas como sendo diferentes a gente vai ter uma linguagem de máquina e a gente vai ter uma linguagem de alto nível para a solução de problemas e como fazer com que uma coisa possa funcionar com a outra como eu posso fazer para que o meu processador que só entende a linguagem de máquina ainda assim consiga executar o programa que eu desenvolvi utilizando uma linguagem de programação de alto nível a resposta para isso é que eu preciso conseguir traduzir um programa que está em uma linguagem para outra linguagem que é a linguagem de máquina de forma automática se eu fizer isso eu vou conseguir executar o meu programa no meu processador mesmo que o meu programa tenha sido escrito em uma linguagem diferente da linguagem de máquina segundo o autor do livro texto que estamos utilizando nesta disciplina existem duas metodologias que permitem que a gente possa converter de forma automática um programa numa linguagem de mais alto nível para um programa numa linguagem de mais baixo nível a primeira dessas duas metodologias se chama tradução segundo o autor do livro mas nós da área comumente chamamos ela de compilação nessa metodologia um programa escrito na linguagem de alto nível ele é completamente substituído por um programa equivalente todo escrito numa linguagem de nível mais baixo então essa tradução ela vai acontecer de uma forma mais globalizada ou seja a partir do momento que eu tenho a tradução realizada eu posso jogar o meu primeiro programa fora aquele programa que foi escrito na linguagem de nível mais alto porque agora eu tenho uma representação dele equivalente que está escrita na linguagem de baixo nível por exemplo a linguagem de máquina que o processador é capaz de compreender e de executar de forma nativa já a segunda metodologia é a que a gente chama de interpretação onde a gente busca uma a uma as instruções do programa escrito na linguagem de nível mais alto toda vez que a gente busca uma instrução a gente realiza a tradução dessa instrução e o resultado dessa tradução é uma sequência de instruções na linguagem de nível mais baixo e em seguida a gente já executa essas instruções na linguagem de nível mais baixo para só depois buscar a próxima instrução na linguagem de nível mais alto então diferentemente da primeira metodologia essa é uma metodologia mais iterativa a gente vai instrução a instrução fazendo a tradução e a execução busca a próxima instrução no nível mais alto traduz e executa e isso é que é a interpretação para que a gente possa fazer um uso prático dessas metodologias seja a tradução ou a interpretação a gente deve considerar uma questão prática que é as linguagens de mais alto nível e mais baixo nível elas não podem ser tão diferentes uma da outra no sentido de que o nível de abstração é claro que ele tem que divergir a linguagem de alto nível como a gente está falando ela tem um nível mais alto ela é capaz de expressar coisas mais complicadas como uma única instrução que não vai acontecer na linguagem de nível mais baixo onde cada instrução ela vai fazer referência a uma ação mais simples mais rústica mas se eu quero escrever um interpretador ou um tradutor entre duas linguagens diferentes elas precisam ser relativamente próximas uma da outra do contrário eu não vou conseguir escrever esse programa tradutor ou interpretador de forma eficiente o programa ficaria complicado demais e consequentemente lento demais para ser utilizado em um cenário prático e com isso eu não consigo então conceber uma forma de pegar uma linguagem que seja de um nível bem mais alto do jeito que o programador ou programadora quer e traduzir ou interpretar de uma vez só para uma linguagem do nível da máquina uma linguagem que um processador consiga interpretar de forma nativa e aí a gente tem um problema porque toda aquela ideia que a gente tinha de usar uma linguagem mais conveniente que seja capaz de ser executada em um processador que utiliza a linguagem de máquina ela não se torna viável mas daí a gente pode pensar na seguinte estratégia por que não criar uma linguagem que seja vamos dizer assim intermediária ela está no meio do caminho eu vou considerar inicialmente a linguagem de máquina do processador e eu vou considerar agora que eu vou criar uma nova linguagem que está acima dessa linguagem de máquina ou seja ela tem um nível de abstração maior do que a linguagem de máquina mas ela é um pouco maior ela ainda não é um nível de abstração tão alto por exemplo como aquele nível da linguagem que todo programador ou programadora gostaria de utilizar mas ela está certamente acima do nível da linguagem do processador e aí eu vou começar a dar nomes a essas linguagens eu vou chamar essa nova linguagem que eu acabei de criar um pouco acima em termos de abstração da linguagem do processador essa linguagem eu estou chamando de L1 enquanto que a linguagem de máquina eu vou chamar de L0 o processador continua sendo capaz de executar apenas linguagens e perdão programas escritos na linguagem em L0 e aí se o meu processador for executar um programa escrito na linguagem L1 esse programa escrito em L1 ele vai precisar ser traduzido ou interpretado ele vai precisar ser convertido de forma automática se eu não quiser pensar em traduzir e isso que eu vou falar agora é uma questão mais teórica barra filosófica mas não deixa de ser uma forma da gente enxergar esse mesmo problema eu posso considerar que existe um computador hipotético que cuja linguagem de máquina dele seja a linguagem L1 então nesse computador hipotético eu posso escrever um programa em L1 e esse programa vai ser executado diretamente por esse processador hipotético sem necessidade de nenhuma conversão e essa máquina eu vou chamar de M1 para fazer diferença do meu processador real que eu estou chamando de M0 M1 é importante frisar ele pode até ser construído mas em geral não é viável eu construir esse processador que tem essa linguagem de máquina de nível mais abstrato justamente porque isso tornaria o circuito do meu processador muito complicado e as chances disso resultar em um processador ineficiente ou caro demais é enorme então de uma forma geral a gente simplesmente diz que pelo menos na teoria eu poderia projetar um processador cuja linguagem de máquina fosse uma linguagem como C ou Java agora esse processador dificilmente seria construível considerando que o custo dele desse processador resultante seria o custo de um processador que a gente tem hoje que trabalha com a linguagem de nível mais baixo teria o tamanho de um processador que a gente tem hoje ou consumiria a quantidade de energia que um processador atual consome nada disso seria aplicável a uma máquina que a gente construísse que tivesse como linguagem de máquina essa linguagem que tem um nível de abstração tão alto por isso que a gente diz que essa máquina não é implementada ou seja ela é virtual a gente faz de conta que ela existe mas ainda assim como a gente já explicou eu posso escrever programas na linguagem L1 como se existisse essa máquina M1 e fazer com que esse programa seja executado agora a gente sabe que na verdade ele só vai ser executado porque a gente vai recorrer às metodologias de tradução ou interpretação para tornar o nosso programa reconhecível e executável por uma máquina M0 então nesse momento a gente tem essa máquina que só tem dois níveis tá onde o nível 1 ele é um pouco mais abstrato do que a minha linguagem de máquina isso resolve o nosso problema original? não ainda porque dificilmente o programador ou programadora vai se sentir confortável para resolver o problema que é programar um sistema complexo utilizando a linguagem que é apenas um pouquinho melhor do que a linguagem de máquina então o que fazer nessa hora? bom a gente pode fazer uma coisa que em computação é feito muitas vezes que é a estratégia que eu usei para resolver um pedacinho do meu problema eu vou continuar usando então eu vou refazer o meu passo anterior para poder ir me aproximando mais e mais da solução que eu quero chegar que é uma linguagem que seja conveniente para a programação de sistemas mais complicados então nesse sentido a solução óbvia óbvia assim é questionável não pode não ser tão óbvio para todo mundo mas eu vou inventar um novo conjunto de instruções que vai ter um nível de abstração um pouco maior do que L1 e eu vou chamar esse nível de L2 essa linguagem de L2 e do mesmo jeito que eu fiz com a linguagem anterior eu posso considerar que existe uma máquina M2 que seja capaz de reconhecer de forma nativa essa linguagem L2 agora essa máquina ela muito provavelmente é virtual lembrando que a única máquina real que a gente vai ter nessa forma de enxergar esse problema que é através de máquinas multiníveis a única máquina real é a máquina M0 mas eu posso ficar fazendo isso eu posso ir criando linguagens e linguagens e linguagens cada vez que eu tenho uma linguagem nova essa linguagem a ideia é que ela tem um nível de abstração um pouco maior do que o nível anterior e desde que eu consiga escrever tradutores ou interpretadores que consigam fazer a conversão automática de um nível para o outro eu vou conseguir fazer com que essas linguagens sejam executadas no nível da linguagem de máquina do nível que o processador consiga entender sem a necessidade de novas traduções então utilizando essa estratégia onde eu vou fazendo várias camadas sempre utilizando a camada de baixo como a base para fazer a camada de cima e nesse processo eu vou subir um pouquinho mais o nível de abstração mas sem subir demais de modo que eu consiga ainda escrever de forma eficiente um interpretador ou um tradutor que vai fazer essa conversão de uma linguagem para outra de forma automática então eu vou finalmente chegar no nível de abstração que os programadores tanto sonham que é eu consigo descrever a solução de um problema em uma quantidade de passos que seja razoável eu não preciso sair destrinchando cada operação rústica que o processador entende mas eu consigo utilizando menos instruções ainda assim explicar de forma não ambígua nenhuma quantidade limitada de passos como é que aquele problema ele deve ser resolvido e dessa forma a gente vai ter algo como esquematizado nessa figura que a gente está vendo aqui é uma máquina de vários níveis onde eu tenho várias linguagens cada uma dessas linguagens eu posso considerar que existe uma máquina hipotética que as reconhecem de forma automática e isso tudo vai resultar em uma linguagem L0 que é nativamente reconhecível por uma máquina M0 e no nosso caso a gente já sabe que essa linguagem L0 é a linguagem de máquina e a máquina M0 é o nosso processador real e assim a gente então consegue ligar aqueles dois mundos lá do nosso projetista do hardware e do nosso programador que vai resolver os problemas dos clientes que tem lá as questões complicadas deles de forma que um que um produzir consiga ser executado no que o outro fez ou seja o programa criado por um vai ser executado no processador criado por outro a gente vai continuar essa conversa numa próxima aula onde a gente vai definir um pouco melhor são várias linguagens legal mas em um computador em um sistema de computador moderno de verdade que níveis são esses que linguagens são essas o que elas fazem quais são as características isso aí a gente discute na nossa próxima aula ok então eu deixo aí o espaço da seção de comentários ou do meu e-mail para que vocês possam fazer as perguntas de vocês tá e eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais com essa aula e a gente continua ao longo do nosso curso obrigado até a próxima tchau 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 tchau